Primeira pergunta. Existe algum critério clínico ou radiológico que vai conseguir, com segurança, descartar uma doença infecciosa de via aérea respiratória que esse paciente mantém com ele e que sempre deve se motivar com a medicina e sempre deve se motivar com a medicina. Então, do ponto de vista tratado, está ok. Qualquer paciente que fala um respiratório agudo e infeccioso, até que se tratou contábil enquanto a doença infecciosa vai para as unidades específicas da doença. Ah, mas tem um registro, uma velha condensação, é localizada, tem uma velha hemociclose, parece um bacteriano. Para nós, para H2, no segundo livro, porque nós já estamos bem aplicados assim como recebem todos. Como é que a gente tira do isolamento? E aí, vem o T7 negativo, eu vou tirar do isolamento? Não, eu vou tirar do isolamento e transformamos um pouco outro, esse paciente está exposto. E já tem relato, principalmente em caso de chinês, e positivos também no terceiro T7. Então, uma vez convido na entrada, sempre convido, até a saída do espaço. Então, não vai ser fácil, a gente vai isolar todas as antenas infecciosas respiratórias, e elas provavelmente vão ficar isoladas até alguns de barato. Então, vocês já imaginaram a dificuldade logística. Então, vamos tirar do isolamento com a maniação do CCH. Sem a maniação do CCH, nós estamos tirando do isolamento, e a gente vai precisar até a atenção da letra, do isolamento, para que a gente possa fazer isso de uma forma seguinte. Litérios de internação do CCH, nós modificamos o corpo. Nós tínhamos um Litério, até a pandemia atrás, e a gente achou que esse Litério ficou muito específico. A gente estava indo com pacientes, que dá para enfermar e que dá para o CCH. Esse paciente vai formar. Então, nós tornamos o Litério mais sensível. Mais um problema, não é mais paciente para o CCH. Para o paciente, você não vai conseguir encontrar a signação adequada, e não vai conseguir mais um corpo correcto. Com o CCH a menos de três minutos, esse paciente já é um paciente directivo para o CCH. O paciente te apresentava alguma disfunção organica. Esse paciente tem uma doença infecciosa, provavelmente pegou um paciente, e isso vai gerar a disfunção de ordem. Alteração de imuniconsciência, a siglos respiratórios, ciência renal, lúdula, proteção ou interrupção do sinal, que o tratador é o atal, ou isso tem sepático. Esse vídeo que a gente tem aqui. Para chegar a um desses ideias de indicação do UTI, a gente vai precisar ser muito preciso na indicação do UTI. Por quê? Porque a gente vai ter um paciente soltanto. Tem que colocar no UTI e perspílias do UTI. O UTI é um paciente sensível. Então, a gente vai ter que decidir esses sintérios. É óbvio que o julgamento do clima é importante, mas aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado com a mamãe do clima. A gente vai ter que estar dispostos, para dar para os sintérios, para levar todo mundo inteiro, e depois o mundo vai queimar para o paciente, e aí vai acontecer aquele negócio. Então, tem uma capacidade de estado, e essa é uma capacidade de água. Acabou, a gente não tem mais água. Acabou isso, já está cheio. Então, temos um paciente na H1. O oxigênio terapia. Nós já paramos bastante a respeito disso para vocês. É bem simples agora. Tem muito que enredar. Olhos para pé e até todo esse impacto. Nós não vamos fazer tudo, não vamos fazer nenhuma ziva, não vamos fazer nenhuma ação. Por quê? Não funciona? Provavelmente funciona. A gente vai fazer isso para conhecer vocês. e isso é uma proteção daquilo. Então, vamos jogar aqui no ar. Então, nós não vamos fazer, as unidades de trabalho intensiva são destinadas ao corrido, e o que faz? Tem que tirar esse material. A gente não vai ter nem material para ele, nem material para a ação. Então, vamos ter dentro, e parece que vai chegar com as nossas coisas como vez, na torre do oxigênio. Essa não é a maioria. Então, essa é a maneira de nós usar, por enquanto a gente manter. Então, basicamente, a gente atingiu as metas com catéter, a metas com catéter é 6 litros do minuto a vida da catéter. Ela tinha uma metas com catéter, esses pacientes têm que ser intulados à mutação precoce. O que é que é que é a mutação precoce? É uma paciente para a vida de um Some. A mutação é o momento mais difícil da condução desses pacientes. É um some. Se é intular, o paciente pode fazer uma misérea, fazer isso eletimamente. Não dá uma vez que o paciente faz um parâmetro, que na vida restou em um longe, e equipe interna-se com a mutação eletiva. Precissão. Nós vamos ver que temos a precessão e o chão laboratorial padronizado no sistema. Tem um aporte no sistema. Então, o método de serviço vai no sistema, digita o convite e já vai vir com a precessão. O que que tem nessa precessão? Automaticamente, já vai vir no território, você também vai vir? Por quê? Mais uma vez, é impossível a gente dizer que se você assiste, não é o que? Na pergunta certa. Então, a gente vai ter cuidado a assistir quando está no território. Ele também é impossível dizer que não é a precessão bacteriana. Ele vai ceder em cima da precessão pulmonar. Se for o caso, já vai estar a precessão do seu chinasmo. E se for a precessão da saúde, ele vai ceder para o chinasmo. Vem para cair na curvação do valor. Esse é o mais clássico. Acabou contato com o vórum. Quais são os riscos para os riscos de efeito colateral? Nós temos os três pacientes já recebidos e a cirurgia. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque ele é uma coisa que, em caso, acaba. É basicamente, é uma discussão com uma família. Uma maneira que nós recebemos os riscos e a gente para utilizar. Por enquanto, a gente não sabe se isso vai funcionar ou não. Com os riscos. Já é um isolamento para o solo, praticamente. E o pacote dos riscos, a gente já colocou os matadores de gravidade. O pacote dos riscos, o pacote dos riscos, o pacote dos riscos. Para todos os pacotes, a gente vai entender. Se isso vai diferenciar quem é igual e mal. Os riscos. Os riscos. Os riscos. E a gente está entrando no período do risco. Os riscos. Os riscos. Os riscos. Os riscos. Então, a gente tem a pergunta para evoluir para a infecção na área de uma secundária e para desmontar os oxigênio. O problema é que a ciência é respiratória. Ele pode ser hidratada. Corre e pode ser hidratada. Já está muito claro para a gente. Já está vendo os pacientes evoluindo dessa forma, tá? Então, a questão da hidratação, ela é realmente bem destrutiva. Porque se a gente jogar água em cima desse irmão, a gente não vai conseguir retirar esse paciente. Então, a gente vai precisar de um processo de hidratação e a gente vai precisar de conquistar esse palito da namorada. E aí, a reivindicação do paciente vai se tornar um hidrata, né? E quando ele vai estar com muita cautela, com muita calma, nós não temos material para fazer inalação, mais uma vez, não é que não funciona. Então, a gente vai proteger aqui. Então, nós vamos usar o salmão para o spray. E quando você estiver aí por lá, não vamos abrir o spray. Então, é bom aprender ali. Tá? Você vai ter certeza que ele está falando. Com relação ao cultivar, também é uma variante social. Alguns não usam. Pro ouvir, a gente não usa. Tá? Mas, quando você estiver em indicação, a voz mártica aí do outro lado, a gente vai... A gente vai... A gente vai ter um tratamento específico, não. Na justificação, às vezes, vocês não se preocuparem. Então, a gente também é um pouco isso, tá? A gente vai ter um tratamento específico para vocês. Vocês vão se preocupar com essa demanda. Muito bom. Transportes do paciente críticos. Tem de uma discussão de começo, mas agora é um pouquinho claro. O transporte é feito com paralelação completa. E o TJ vai passar para vocês o que é essa paralelação completa. O paciente não se suspenta de dormir. Forçar e examinar com a paralelação completa. Vou fazer o comodismo. E ter essa protegida do isolamento e contábil. E aí, eu vou terminar. Tá bom? Eu achei que foi o mais pressente. Tá tudo bem. Tem um momento muito baixo. Tem um momento que a equipe é um momento que vai ficar mais exposta. No momento que você vai trabalhar no exame. E aí, eu tenho que ficar protegido. Você está muito bem treinado. Tá? Então, a turma fala aqui que se é treinado na prática, então, toda a paraventação, a paraventação a gente teve bastante, a gente vai chegar no computador, a gente vai falar da 2, chega a 1, né? Há duas semanas, teve uma equipe, vindo com o somário total, a gente vai ter aí, e isso deu resultado muito bom, porque hoje a equipe mais segura do hospital, a equipe mais segura do hospital, é a equipe que vai com os pacientes, e eles sabem como se falam de trabalho para a paraventação, e também fiz o terapia, que o terapia foi treinado em relação aos processos, os processos de ventilação e orientação a paraventação respiratória. Mais uma vez, me deve perguntar, é bem sensível, a ventilação e a equipe, a paciente que tem a resistência respiratória, a aula, essa planta, que é ano de 92, já está em UTI, provavelmente, que está tendo a 5 anos, ou com a celulose de etabora, ou seja, o custo de um carro de sangue, um parâmetro mais, esse paciente, você já precisa parar e programar o plano de ventilação desse paciente. Quando ele está acordado, ele não está sentindo nada, ele fala que está sentindo que é sério, ele não precisa, se a gente tem tudo lá, e isso também, aqui vocês disseram que ele, agora hoje está sendo um parâmetro. Então, é muito válido, esse profissional é verdade, se ele acordar com uma objetiva, eu tenho a situação mais segura. E, como está sendo feito esse processo? Quando a gente já ligou, tem o UTI, tem critério para a UTI, dificilmente vai chamar um anestesista e que possam se deprimir com vocês, pela língua, as sugestões. Pessoas públicas, se vocês estão assistindo, também não é o que vocês entendem, tem uma situação de extensão de cabeça, é o que você vai ver com o cabelo do lado. Fechando esses critérios, vocês podem ser um parâmetro. Se não tivermos esses critérios, a gente vai deixar ele já pressionado, mas a gente vai ter uma situação de nível da UTI, e, provavelmente, será uma viagem fácil. A alimentação completa, sem toda a equipe, mais ou menos, pegou a palha e pegou a alimentação completa, e a gente vai primeiro para repagar o cenário. Isso é prevencionalmente. Então, tudo é pagado em reconto, e a gente tem que se deparar com a equipe, por isso que tem que ser feito de forma demitida. E, para o cenário, tem o check-list que o nosso usuário que eu mostro para vocês. Prevenção de ação, a gente pode até fazer, mas sempre usado. Acho que uma monta dos ricos, né? Onde a gente deixa o paciente atopado pelo grupo, mas não usa. Esse grupo está aberto, o grupo vem de uma droga, esse grupo está aí, ele não tem, nós também, confio, e a gente deixa para a prevenção de ação, um paciente atopado com uma mão, sem abusar. Quem acompanha o abusar? Tem um grupo com a gravação total, que pode fazer. Não tem por que a gente ficar como pessoas, se não tem parte desse processo. A intubação de paciente com Covid, aquela intubação que não fica índice, lá do lado olhando, não, como é isso? Quem precisa falar? É que, quer dizer, o isolamento de conclusão é uma nenhuma. Não há necessidade de expor mais isso. São só os três funcionários que realmente precisam estar para esse momento de procedimento. esse é o check list. Então, se você fizer dessa forma, vai ficar muito mais fácil, se você estiver aqui em percorrência, um meio desse procedimento. Isso tudo aqui precisa estar reservado, você não está numa mesa, você só vê a posição, aqui quem tem a saber que está, tudo reservado. os kits de E3, os ciclo kits, com ADR3, o bujo que a gente tem, o guia para a curvação, o guia no aringoscópio, que está disponível a partir de hoje, está na zona e na zona e na zona e 3, a aringoscópio comum, com a unha reta de curva, ela está na zona e na zona e na zona e na zona. A unha na acói, três e quatro, os takei também, os comos, de sete a oito e meio, duas ditadas, cega do plant, cega do pinto, cega do pinto, quinça de terra, e material para a peça. A pele é a pele que tem que trabalhar. Para se tentar, só ir na lei de consciência de que era difícil. Todos eles estão entendendo isso. Como é que a gente se sente? Quando a gente vai fazer isso, eu fiz isso. Mas os problemas vão utilizar na sequência rápida. A sequência rápida ajuda muito na intuação. E aqui que ela é indicada, porque ela vai fazer para o paciente harmonizar menos. Você não tosse, respira, duve ou joga, brilho de lá. Como é que a gente faz a sequência rápida? Para o pessoal acupar os pacientes. Essas drogas são todos disponíveis nos nossos kits. Analgesia com fentanil. Eu gostaria de fazer analgesia. Fentanil, 3 ou 5 pequenas. Morro. Espera 2 segundos. 2 ou 3 minutos que você pode ter. A centralidade sedativa. Doroníde ou homofóbica. Temos fentanil também no kit. O fentanil já era congénito. Se quiser usar fentanil, ele já era congénito. Então, não precisa usar o fentanil. O problema é a vitamina. Qual senso? Mas você sabe bom. Sabe bom. Mas você já viu de mal. Então, não é. Não é doenteiro a droga. Não é droga mais escuro. E é dominado. Então, a gente mostra a inclusão. Depois, a gente concluiu o dominado. É dominado para um dos grupos 14, o que vai ser a infecção. Alguém, para a silêncio de inspeção cerebral, alguns trabalhos com a sua corrente de mortalidade. Eu sei que isso é bem discutido, mas a gente está nisso. E nós não temos no kit. É dominado. Agora, é um absurdo. Para despecer a despecer semente, pode ser bem inspeciosa. É ótima. Mas, para esse grupo de pacientes, não é uma própria escolha. Puntos, lá de lá, que se tiraram, nos deixaram que o servidor da sua escolha, nós não temos nem uma alquilícea cerebral. Sedou, você vai pluralizar a subsinipolina, que a ação é rápida, ou o pessoal da anestésia está usando muito rucurônico, ele age rápido, mas tem uma realidade muito louca, só que a gente tem um agonista no brilho, que também está dentro do nosso espírito. Aí fica a escolha de vocês. Também não lembra que a escolha do plantão. Então, a magesia, sedação, pluraliza, será que o grupo é animado para o processo de inundação. Quais são os planos? Essa é a parte mais denática. Quais são os planos? Eu coloquei a recomendação da vida, que é o que a gente vai tentar fazer dentro da UTI. Não sei se isso aqui é um produtivo ou fora da UTI. É uma tentativa ótima, como o B. Então, no segundo, o plano B é a ferida de cirurgia. Não vai fazer aquele plano B duas vezes. Fechou uma vez. Não conseguiu. Então, agora já tem o material. A gente está aprendendo aqui. A gente vai fazer o cirúrgico. Essa é a decisão. Agora depois, o cirúrgico, eu não falei que fosse atrapalho sobre esse vício. Existem instituições de estimulação que não sei qual é o plano B aqui. O plano B poderia ser um dos tipos de super cortes, uma celular aí, e já que eu não vou usar para o tempo. Eu quero isso para cá. Então, a nossa celular é de primeira ligação, para dar uma volta legal. Então, eu vou usar muito. Ou ficar abusando o paciente para ela precisar chegar para ajudar. Então, eu tenho que ter a equipe bem treinada, para fazer uma meditação boa, para a nossa composta do paciente, confiar o BPI, que é você queira abusar para ela precisar chegar. Então, eu coloquei em cada UTI esse plano, que eu tenho diário, aí a gente vai fazer o intervalo para você fazer o que está certo, como fazer. Então, eu vou aplicar uma, no máximo duas. Então, se a primeira não for a tentativa ótima, e nós vamos partir, com a terceira tentativa, vai ser um procedimento possível. Então, você não pode ficar chamada encostura, mas eu nunca fiz uma AQ. A gente disse três vezes, eu queria fazer muita coisa, quando sair dessa pandemia, acho que, não só nós, mas eu não me entendo. Principalmente, outros hospitais do Céu, completamente diferente. Porque, eu nunca vi tanto que a gente fez uma atenção nas aulas da CEDA. O pessoal não está ali. E aí, para terminar, qual é que é o procedimento da manipulação, a manipulação do grupo. Quando a gente vai usar o BPI, o nosso BPI, o BPI é o último dia. Então, vamos lá para a gente estudar com esse BPI, que a gente tem esse último dia. Então, a gente conhece, já deve ter visto os vídeos. A enfermagem, que a gente vai usar o BPI, para treinar a entregar o tubo, são estudos da BPI, o tubo com a unha, e com a medação, com o membro da CEDA 10, ela pedra o tubo. Você faz um tubinho, coloca o vinho, então, realmente, tudo está aderrado. Você faz a medulação, um vídeo, aí você puxa a sua unha, corta um tele, você com o leito, e você abre ele. e aí, a gente vai ficar usando para ver o tubo, para ver a posição do tubo. A gente vai conectar, na física, já vai deixar tudo montado, o ventilador já vai ter o BPI, então, você já vai conectar o tubo, a gente vai tirar o tubo, e conseguir tomar valor, o ventilador, a gente vai definir, se é paciente, 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 colocar o tubo no leitor, só acabar com a pressão. E nessa forma, a gente vai interpretar o procedimento. Você entende as facções, você vai receber o tubo, que alguém abre o tubo, então, quer, ele cumpre, atiriza a conecta, a gente lá, você tira o tubo, e aí, com o segundo manual, você vê a posição, e acabou. Óbvio, ativo do paciente, a sensação do paciente, ele está sentado no procedimento. isso aqui, na olhinha, ou até no vídeo, é muito fácil, não é? Então, só tem nada. Eu acho que tem que pensar no fim do dia, só tem que ser, eu acho que a gente vai precisar também, mas isso, porque ninguém me enche, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, eu acho que tem nada.